Só estar aqui para mim é um orgulho, é uma honra e sem dúvida fazer o melhor para Portugal, ajudar a equipa a chegar o mais longe possível. Todos são adversários difíceis, todos têm muita qualidade e olhamos para todos os jogos, encaramos um a um. O mais importante é o primeiro, que é contra o Países Baixos e é isso com toda a humildade, com todo o respeito e aí vamos dar sempre o nosso melhor, seja em qualquer jogo que for. O melhor dia é o dia de jogo, é isso, fica sempre aqui aquele bichinho e claro que estamos super ansiosas para jogar, mas o importante é prepararmos a melhor forma e para estar prontas para o primeiro jogo e é isso, como disse, estar focadas em nós também e dar o melhor. Estamos todas a viver um sonho, estamos todas muito felizes por estar aqui, por representar Portugal e é sem dúvida algo incrível, é algo que não dá para explicar. Temos muito carinho, é isso que temos sentido estes dias, toda a família, embora longe, mas sempre presente e sem dúvida é algo que nos conforta muito. Pessoalmente tivemos uma boa temporada, fizemos um bom campeonato e isso é bom, dar-nos confiança também para estar aqui, dar-nos confiança para trabalhar melhor, estar melhor e ajudar Portugal.